Oi Pops, você vai jogar The Fairy of Gorgeous, o jogo mais realista de Winx do Roblox. Tentei o like, like, like Pops, é, se você quiser o outro vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai relembrar algumas das transformações do The Fairy of Gorgeous. Lembrando que o link tá na descrição do vídeo se vocês quiserem jogar. Que olha, ele é incrível, olha isso. Ele tem um monte de missão. Ah, e no canal eu já fiz algumas missões, então se vocês quiserem ver, vão lá conferir. E coloquem nos comentários outros personagens que vocês gostariam de coletar que eu vou tentar trazer pra vocês. Já estou aqui com a Bloom, mas vamos transformar do zero pra gente ver musiquinho e tal. Então ó, aqui é o início, que é onde a gente escolhe nossos personagens. Vamos começar transformando pela Estela, que eu tenho em Chantix. Eu já consegui uma vez numa missão que tem aí no canal. Mas, antes, a gente tem que transformar na normal. A gente vai transformar nessa e depois nessa. Ó. Estela, 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 Estela. Ó, gente, que ela anda. Olha que lindo, ó. A luz, a textura, olha isso. E o cabelo, olha isso. É muito lindo. Já estava com saudades desse jogo. Ele voltou. Estão vendo, Sir Marcel? Estela, 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 Estela. Estela, 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 Estela. Estela, 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 Estela. Cuidado aí. E agora temos. Temos a transformação, ó. Formulário Fina, mas eu acho que é o Enchantix. Ah, que é a boutique. Vamos lá. É onde a Estela vende suas roupas. Aqui, ó, tem as roupinhas pra comprar. Olha lá, é bem barato. Nossa, tem isso? Oi, Estela. Produz mais. Eu ia ficar olhando pro... Tô brincando. Tão de compra aqui. Só gasta. Eu literalmente transformada nela. Tô brincando. Tô brincando. Saiba. 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 Se inscreva no canal. Pops, olhem esse brilho. Olha o cabelo. Olha os detalhes. Isso aqui parece Roblox? Não parece. Só dá pra ver que é por causa dos botões. Mas olha isso. O brilho da saia e da roupa. Olha isso. Olha isso. Olha o cabelo. Olha a sandália. Colarzinho até brilha. Muito lindo. Olha o dela diferente. E temos um especial do Enchantix. Enchantix. Oh, Enchantix. Igual assim. Enchantix. Oh, 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 oh. Gostaram? Enchantix. Vamos subir? Nem lembro se dá. Não dá. Beleza. Aqui é especial pra boutique. Vamos pro Corredor 1. Gigant. Tem o escritório da diretora Faragondas. Vamos fazer mais alguma transformação e a gente vai pra biblioteca. Temos o Walter. É diferente, ué. Poucos jogos tem. Mas ele é um dos vilões mais fortes. Foi, né? Temos os poderes, ó. Socorro. E este. Beleza. Bem poderoso. Bloom! Pessoal Marcel! Pessoal! Amém! Amei! Olha isso! Olha, gente Que fofa Sabe que é do dia dos namorados? Mas já não tava fechado Gente Criança é hacker Bonita Olha lá, fica parada Uma bailarina Olha o jeito que ela pula Olha que legal, deixa eu ver Olha É a musa É a musa Olha isso Que lindo Adorei Olha a sapatilha, que fofo Gente, quem será que é ela? Não dá pra ver o nome Será que é brasileira? Vou tentar Caso não falo inglês Que todo mundo entende Tá com cara de ser gringa Falar hello Hello Oxi Tá bom então Como Você Conseguiu ela Essa roupinha Amei Olha Vamos ver Vamos dar informações Então quem que é ela? Sunset Shimmer Sabe o que ela traduziu? Gente, esse nome Vamos ver Sunset Shimmer João Hã Olha lá Olha lá É jupão No caso com o Acho que é brasileira Então Popis Vamos fazer os poderes Uh Do fogo E Um raiozinho Adorei Adorei Então Ó Popis Vamos na biblioteca Aqui é Aula de história Na biblioteca Ó Ó Bora Eita Você tem que ir fora da escola? Gente, não sei o que responder Mandar uma carinha feliz E conversar com a Estela Ó Ó Gente Depois a gente pode ir lá ver, hein Obrigada Ela vai falar pra você coletar 25 pétalas De flores Eba Vocês querem já ver? É claro Agora eu fiquei curiosa Vamos lá Vamos lá Porque se for 25 pétalas Às vezes é fácil Tô brincando Nunca é fácil, né Mas Yes A pergunta em inglês A resposta é importante Ó Que legal Nossa, quanta gente Deixa eu ver Se eu vou conversar com a Estela Eu vou de Estela Mas antes eu não transformar Porque eu quero voar Que eu não vou ficar andando Mas a gente já transformou nela Por isso que eu tô falando em cima, tá? Não se preocupe Eu sei que vocês gostam da musiquinha Ai, tô animada Tô animada Será que vai ser fácil Ou a gente vai pra outro universo? Muito bonita aquela roupa Ai, eu quero Eu quero É a musa, eu acho Porque cabelo azul É a musa Olha lá Ele vai conferir se eu tô fazendo o certo Olha lá Vamos ver Interagir Belinha Me reconheceu Cadê você? Aqui Olha lá Isso Isso E agora Onde Ficam As Pétalas Eu acho que não é difícil Elas São grandes Espera Será que já eram essas aqui Não dava pra ser? Não São grandes Então Eu vou enxergar Sim, espero, né? Fica na escola inteira Até dentro? Gente, como assim Escola inteira? Ah, não Isso aqui é uma, né? É uma Isso aqui é uma Onde eu tô indo? O que é isso, velho? Parece que tá engasgando Velho, foram cinco Ai, que legal Ele tá fazendo uma missão Ai, tô feliz Gente, quando eu saio agora São grandes mesmo Ai, finalmente Uma missão fácil Né? Mas tem dentro da escola Também Deve ter, né? Olha Aham Olha, foram sete Eu venho aqui pra trás Oito Nove Nove Ixi, não consigo mais voar Ufa, tá amanhecendo Vai ser bom Eu acho que aqui fora Talvez já tenha dado Se tiver lá dentro Vai ter logo no início Mas será que não perde a missão? Vou perguntar Sim Já consegui Nove Tem dentro da escola Você vê, gente Vocês não podem ter medo De perguntar, não Tanto em sala de aula Por exemplo Se você tá com dúvida De alguma matéria Você tem que perguntar Para o professor Olha lá Não, ainda bem que eu não fui Ó, cá É só pra fora Nossa, então tá meio escondida Essas daí Ou Ou eu que não tô vendo Ahá Deve ter mais aqui fora Aqui, ó Ah, tem um caminho Ou não Ahá Estamos na metade Aê Nossa, mas no meio do caminho Eu não tinha visto Apareceu, né Agora Ahá Acho que tá aparecendo, hein 14 Ai, que legal Voltou só 11 Olha lá, gente Tá aparecendo Acho que pulou já pra 16 Uma valia 2 Uh, uh, uh Faltou 9 17 17 Faltou 8 Tem mais nessa área aqui, ó Tá entendendo o posto? Não Ahá Dezoito Faltou 7 Uma hora depois Ahá Depois de muita luta Dezenove Faltam 6 Pops Bora É difícil ir, mas bora Cinco Ó, tá bastante em cima, hein Se foi bastante em cima Vai ter embaixo agora Ai, vale por 2 Por favor Tá bom Faltam 3 Se a próxima valer 2 Vai faltar a 2 Hã? Pops Tem 2 Se uma delas Valer 2 Achei Registrem Esse momento Uh, uh Imagina eu desconecto E não entrega pra Ah, você achou Muitas pétalas Vestido O vestido Ganhei Gente, olha que linda também Olha Muito linda É 1 É 2 É 3 e Uh Muito obrigada O inscrito O Pop Que me ajudou E ó, Pop Vocês não podem ter medo de perguntar É uma lição Ah lá Você ajudou com sucesso No caso a Estela A obter sua inspiração de volta Hã? Também traduzi Procurando por algo Com o qual ela pudesse trabalhar Ela te fez um vestido Maravilhoso Perfeito Para o clima da primavera E suas práticas diárias de dança Uh 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 Que linda Olha Aqui ó Ela girando Uh 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 Olha ela pulando Pera Olha lá Quando ela anda rápida Ela anda assim Ah Todo mundo Como que é aquela música? É 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 Olha lá Gente Turizinho Socorro Socorro Mas roupas diferentes Né Uh Então Pops Esse foi o vídeo Eu fiz as transformações Socorro E além disso Eu fiz uma missão Mais Mais interessante E tchau 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 Tchau